E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um setup completo com o que tem de melhor custo-benefício atualmente no mercado. As peças que eu peguei foram de escolha minha ou a minha opinião. E se você tiver uma opinião diferente, deixa aí nos comentários pra galera ver. Das peças que eu escolhi o preço, eu tive uma base no que achei da internet. Então vocês podem achar algumas peças por outro preço e também até peças melhores com custo-benefício melhor. Então vamos ver aí os itens que eu escolhi. Bom, primeiro vamos começar aqui com o processador. Eu escolhi um da AMD, que é o Ryzen 5 400. Que na minha opinião é um ótimo processador custo-benefício. Coloquei aqui do lado algumas especificações do processador que eu acho mais importante. Então como a gente pode ver, o clock dele é de 3.2 GW e pode variar pra 3.4. Ele tem 4 núcleos e sua memória cachê é de 8 MB. O preço em média dele é de 600 reais. O segundo que eu coloquei na lista foi a placa-mãe. O modelo dela é MSI B350M Pro VDR, que é micro ATX e também suporta 64 GB com 4 slots de memória. O preço dela que eu coloquei, o preço médio, foi de 450 reais. Bom, agora eu coloquei aqui a memória RAM. Eu escolhi essa mais pelo desempenho, tendo o clock de 2.666 MW. Ela é também a DDR4. E para o nosso PC aqui que a gente tá montando, eu coloquei uma de 8 GB. O seu preço médio que eu vi nas lojas foi de 570 reais. Então, aqui, o quarto item é o HD. Eu coloquei um de 1 TB com a rotação de 720. Hoje em dia, nem vale a pena comprar HDs de 500 GB ou menos, pois tá saindo o mesmo preço e até mais barato o de 1 TB do que os de 500 GB ou até menos. Então, o preço que eu coloquei aqui ficou em volta de 210 reais. Bom, agora é a placa de vídeo. Coloquei essa aqui, a GTX 1050 Ti, da marca da EVGA. Com 4 GB, ela é GDDR5. Ultimamente, esta placa tá saindo bastante nos computadores do custo-benefício, pois ela roda a maioria dos jogos, né? Não roda tudo no Ultra, mas ela consegue ser jogável. O preço dela, eu achei bem alto, mas eu tentei procurar o mais barato que eu consegui. Então, aqui, com o penúltimo item, eu coloquei a fonte, que é a mesma que eu uso no meu computador atual. A marca dela é da Corsair, sua potência é de 400 watts e ela tem um certificado, né, de 80 Plus White, que já dá uma boa classificação pra ela. Achei o preço médio dela de 190 reais, mas você pode ir procurando, achar até por menos. Então, aqui, com o último, que eu escolhi foi o gabinete. E como eu disse em vários vídeos meus, esta é uma peça de escolha pessoal, mas no meu caso, eu fui mais pelo custo, né? A marca dele é da Vinic, que também é a mesma marca do meu gabinete. Suporta placas ATX e micro ATX, como a gente pode ver, né, a nossa placa que a gente escolheu foi a micro ATX, então suporta neste gabinete. Um acrílico bem grande na lateral, que a gente consegue ver todo o interior aí do computador. Seu preço tá na faixa de 129 reais, foi o que eu achei de mais barato e mais bonito, né? E assim a gente tem o custo final de 2929, e se você for comprar pela internet, colocando o custo do frete, sai aí pelos 3 mil e pouco. Como a gente pode ver, é um computador que roda a maioria dos jogos e também não sai tão caro assim, né? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi um vídeo até que rápido aqui, mas foi mais pra ajudar as pessoas que tentam conseguir montar o computador bom hoje em dia, já que os preços tá bem alto. Então era isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu, falou!